Olá, diretamente de dois córregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E hoje, como vocês podem ver, eu estou gravando com outro fundo, né? Porque na parede oposta a esta, que é onde tem o quadro da peixa, é onde justamente a minha árvore está montada. Minha árvore é muito grande, e apesar de hoje ser dia 15 de janeiro, o dia que eu estou gravando, vocês vão assistir esse vídeo dia 8 de janeiro. Então depois o pessoal fica uma coisa meio, não é, sem sentido, a árvore ainda está aparecendo nos vídeos. Então por isso que eu vim para o lado oposto da minha sala, por isso que, né, alguns vídeos de janeiro vai ser com esse fundo mesmo, até porque não tem como eu gravar em outro lugar, porque aqui é onde tem o ar-condicionado, gente. Senão, impossível gravar com o calor que está hoje, dia 15 de janeiro, o sol que está ali fora, de rachar coco, impossível gravar em outro lugar sem ar-condicionado. Aqui, ó, o ventinho do ar está descendo, ó, que delícia. Uh, me zela tudo por trás. E vamos ir, então, ao e-mail de hoje. E-mail dela, que diz assim, Oi, André, tudo bem? Tudo, minha querida? Me chamo tal, tenho 27 anos, sou de BH, não tenho problemas em ser identificada. Não, mas vamos evitar a fadiga, né, não identificaremos. Acabei de conhecer seu canal e estou literalmente apaixonada por ele. Posso alimentar um amor platônico por você? Risos. Ué, pode, minha querida, vai ser platônico mesmo, hein? Brincadeiras à parte, estou passando por uma situação um pouco difícil. Comecei a namorar um rapaz e a gente tinha uma identificação incrível. Nos sentíamos como almas gêmeas. Fui me apaixonando aos poucos por ele e ele por mim. Estávamos nos dando super bem, até que uma certa noite recebo uma mensagem da ex-namorada dele, dizendo que estava com ele naquela noite. Nossa, foi terrível! Imagino! Já tinha terminado há dois anos, inclusive ele teve um outro relacionamento depois dessa. Mas também disse que estava apaixonado por mim e queria muito que eu considerasse a ideia de sermos um triângulo. Ah não, sério. Sério, que alguém tem coragem de propor isso? Fiquei muito triste, quero ele só pra mim, mas ele não me quer assim, quer também ela. Sabe? Coloquei um ponto final nessa história. Apesar de ter cogitado a possibilidade, por medo de perdê-lo e dá-lo de bandeja a ela. Estou muito triste, com um vazio danado, ele me procurou N vezes para tentarmos ser 3. Ele disse que eu o completo, que sem mim não vai ser a mesma coisa, mas que ele queria muito viver essa situação de um triângulo. Bom, se ele procurou você para propor isso, é porque a outra aceitou então, né? A outra aceitou viver num triângulo e ele está vindo propor isso a você. Ai, credo! André, preciso de suas palavras sábias para alimentar minha autoestima e força de saber que eu fiz a escolha certa de me afastar apesar de gostar muito dele. Nunca pare com esse trabalho, é incrível a facilidade com que lida com temas tão críticos. Muito obrigado, minha querida, mas eu nem preciso falar muito aqui. Até pelas minhas reações, eu acho que fica evidente qual é a minha postura, né? O meu ponto de vista. A não ser que isso te faça bem. Veja bem, eu estou falando credo, não sei o quê, porque tipo, eu estou falando, dando meu ponto de vista a partir de mim. Agora, se você disser, não pense que eu estou sendo moralista, viu gente? Então, ah, o André condena pessoas que vivem assim? Gente, eu estou fazendo assim porque eu estou apoiando meu sofá, né? Está tão gostoso, ah, gostoso. Então, ah, eu sou moralista? Claro que não. Desde que faça bem para todas as pessoas envolvidas. Eu já conheci, anos atrás, nossa, muito tempo atrás, eu nem trabalhava com isso, nem pensava em trabalhar nessa área. Eu conheci, assim, não conheci pessoalmente. Eu conheci uma pessoa que conhecia um triângulo. E eles moravam juntos, inclusive, viu? Moravam, moravam juntos. E eram ali, tipo, né, tri-namorados. Então, quer dizer, era, né, se eu não me engano, só que eram dois homens e uma mulher. Olha que, viu, rapaz, que coisa. Não, enfim, se está bom para os três, você acha, eu vou condenar, vou julgar, vou apontar meu dedo. Ah, que coisa ridícula. Eu não. Está bom para os três. Olha, é ridículo para mim. Você está me entendendo? Eu, por exemplo, consideraria ridículo alguém propor isso para mim, porque eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho. Então, é ridículo para mim. Mas eu jamais consideraria ridículo pessoas que vivem muito bem dessa forma. Ok, se vocês vivem assim, vocês têm todo o meu respeito. E até, assim, a minha surpresa. Porque, é, eu fico surpreso de ver quem consegue, porque eu realmente não conseguiria. E é isso, minha querida, é nisso que você tem que se focar. Você está me entendendo? Porque você está numa disputa aqui. Ah, eu fiquei com medo, pensei em aceitar, continuar com ele, para não dar ele de bandeja para outra. Quer dizer, não adianta. Isso está numa disputa, entra numa disputa. Isso vai acabar com as suas energias. É muito conveniente para ele, esse tipo de situação. Porém, é péssima para você. Então, ah, eu amo muito ele. Tá, mas em primeiro lugar, eu preciso me amar. Em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar, a gente tem que cortar todas as situações que comprometem a nossa autoestima, o nosso bem-estar, que comprometem, sabe, a nossa qualidade de vida. A gente tem que cortar. Ah, André, mas eu amo ele. Então, eu aprendi a amá-lo, não é verdade? E agora eu vou desaprender. Porque o que fez com que eu amasse foi o dia a dia, o meu contato com ele, as atitudes. E agora também são essas atitudes, essa configuração que se mostra para mim agora, e o jeito que ele quer, porque ele quer que seja desse jeito. É isso que me dá força, porque já que isso não me faz bem, é isso que me dá força para eu desconstruir esse sentimento. Agora, eu estou desconstruindo o sentimento que eu edifiquei em relação a ele. Eu não posso me desconstruir. No sentido de, então, eu me sinto um lixo, eu estou me sentindo para baixo, minha autoestima está lá embaixo. Por que a sua autoestima tem que estar mudada, tem que estar reduzida, por causa de um comportamento que ele tem? Porque ele quer estar em três. Porque ele voltou a gostar da ex, mas quer que você... Quer dizer, para mim parece que, ah, eu estou me sentindo mal, porque eu gosto tanto dele, ele diz que gosta de mim. Mas, minha querida, não entra dentro do gostar que você quer para a sua vida. Então, não tem nada a ver isso. Parece que eu estou perdendo, né? O amor da minha vida. Como que pode isso, gente? Que coisa injusta! Quando eu gosto, me apaixono por alguém, a pessoa também gosta de mim, mas a gente vive esse amor impossível. Não, porque não é amor, porque não tem a reciprocidade. Para ser amor, tem que ter a reciprocidade, que nos acrescenta, sabe? Que nos edifica. E nesse caso, esse tipo de situação, outros podem se sentir edificados com isso? Ok, é o que eu estava falando. Mas você não. Assim como eu também não me sentiria edificado diante desse tipo de situação. Pelo contrário, eu veria que era uma situação que iria comprometer demais a minha saúde emocional. Bom, eu não quero comprometer a minha saúde emocional. Não é verdade? Assim como a gente não pode comprometer a nossa saúde física, por exemplo, se você... A gente segue uma série de recomendações, não é? Lavar os alimentos antes de consumi-los. A gente segue uma série de recomendações porque a gente quer cuidar da nossa saúde física, não é verdade, gente? Então, a gente também tem que seguir algumas recomendações para a gente cuidar da nossa saúde emocional. Esse tipo de situação não me faz bem, portanto, é a hora de eu começar a desconstruir isso ao invés de aceitar e me sujeitar a isso. Porque se eu me sujeito a isso, é como se eu estivesse lá... Já que eu dei o exemplo da saúde física, é como se todo dia eu estivesse tomando uma água contaminada. Não é? Por exemplo, uma pessoa que está com sede... Nossa, que judiação, né? Mas eu me lembrei de situações em que a seca é extrema e que só tem aquela água lá, macenta ali, né? Sabe? Aquela coisa, aquela água suja. E é a única que as pessoas têm para beber. Nossa, eu acho que esse exemplo é bom. Nossa, esse exemplo me veio assim, ó... Tum, agora eu acho que ele é bom. Elas estão numa situação extrema de seca. Elas não têm outra água. Então, elas se sujeitam a beber aquela água ali suja. Só que, claro, elas estão matando a sede, mas elas estão comprometendo a saúde física delas. Né? Amanhã ou depois elas têm um problema disso. Tem verminose, entendeu? Vão ter uma série de outros problemas porque elas estão tomando aquela água contaminada, aquela água suja. Então, não adianta. Elas vão desenvolver outros problemas. Minha querida, agora, vamos pegar o exemplo da seca e transpor aqui para eu amarrar e finalizar esse vídeo. É mais ou menos isso. Ah, mas eu gosto muito dele. Então, eu transformo ele na minha necessidade. É a minha água. Não, não, não. Eu sou a minha mina. Todo mundo tem a sua mina própria. O seu poço próprio. A gente tem que mergulhar no nosso poço para que a gente tome da nossa própria água. É a água da nossa dignidade, do nosso amor próprio. Ao invés de eu me sujeitar a tomar qualquer tipo de água. Ao invés de eu me sujeitar a tomar uma água que eu considero suja. Tá? Esse suja é... Não é porque eu estou falando que é pecado, que não sei o que, mas é algo que não corresponde ao que eu quero para mim. Não é algo. Então, eu vou me sujeitar a isso e isso vai o quê? Comprometer a minha saúde emocional. Portanto, se eu posso beber de uma água limpa, de uma água pura, por que eu vou me sujeitar a esse tipo de situação? Não é verdade? Se aquelas pessoas lá tivessem a opção de beber aquela água suja e beber uma água pura e limpa, por qual elas optariam? Fisicamente falando, óbvio, racionalmente, não tem nem o que questionar. Elas só estão tomando aquela lá porque elas não têm outra opção. Mas e você? Você não tem outra opção? Você só tem ele? Você não tem a si mesmo? Hein? Pensa nisso. Gente, inscreva-se, dê um like, fico aguardando o seu like, compartilhe, ajude a divulgar o canal e inscreva-se, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá, coloco muita coisa no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho